Meu grande Gomes de Oliveira, vamos para a manchete de hoje, vamos manchetear, vamos manchetear. Lei propõe punições a homens inconvenientes. Vou explicar porque vai para ficar, não ficar, eu não quero botar aqui. Está tudo certo e saindo de você para lá, está tudo certo. A lei em discussão na França quer punir com multas os homens que estiverem dando em cima, eu botei um dando em cima em aspas, porque não é propriamente dano, das mulheres nas ruas e que passarem dos limites do aceitável. Por exemplo, vou te dar um exemplo, a mulher está passando na rua, aí um camarada saliente fala assim, ei lá em casa, multa. Sabia não. É. Eu nunca falei isso, eu fico admirando calado. Fica admirando calado. Calado. Muito bem. Se você disser qualquer coisa, ei, ei, isso aqui, isso pode ser interpretado, não é que será, mas pode ser interpretado como uma ofensa à mulher dependendo de como ela receber. E a multa pode chegar a 3 mil euros. Rapaz, essa multa é pesada. Pesada. Então, cuidado. Por isso que é bom se admirar calado. Ei, não sei o que, não diga nada, isso aí é represo. Não pode. E eu quero saber a sua opinião sobre essa medida que está levantando polêmica até na França. Está correta a medida. O tempo que eu namorava, eu falava, ei, bonitona. Aí não tem nada, né? Não pode. Aí também, de vez em quando, mas eu acho... Não pode. Se ela interpretar como um gesto, ela pode denunciar. Ela achou que foi boa, tanto que casou comigo. Então, agora, a grande verdade é que tem muito cara irresponsável que agride as mulheres. Isso é verdade. Então, isso aí, embora não vá surtir muito efeito para quem tem dinheiro, porque se surtir esse efeito, ninguém dirige mais embriagado, porque a multa é muito alta, o que você vê no final de semana é só o bêbado invadindo o sinal. Mas a multa é correta para que você respeite a mulher. Tem que ser respeitada. A mulher hoje é debochada, rapaz. Agora, a culpa também, não vou dizer que é da mulher, não, não, não precisa ficar nervoso, não. Tem essas músicas, desce periguete, não sei o que, periguete. Isso não é nem para tocar, porque isso é uma agressão às mulheres. É verdade, é agressão. Isso é que me dói, viu? É negócio de cachorro, é cor de cantor, vagabundo. Graças a Deus que a raticidade vem e não toca essas porcarias aí. Isso é um assinte, rapaz. Pô, Galego, gostei de ver. É um assinte, eu fico revoltado com isso. Alô, pessoal da esquina, estou com o Galego hoje, hein? Vamos lá, Galego. Não, porque tu sabe como é que é, né? É, mas o meu prazer é da esquina, o meu amigão aqui, caralho, viu? Fique bom para a família dele e para os amigos. Vamos para onde hoje? Parque Brasil, estou para morar lá, viu? O problema lá é o asfalto mal feito. A Débora Radar se voltou, né? A Débora voltou. Voltou. Felicidade, minha filha. Acabou a licença médica. É, não peço muita licença, o negócio não está muito bom, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem a matéria aí do Parque Brasil. Vamos lá. Bora, meu prezado, Ney Costa, que vai comer... Um aparelho do Parque Brasil, um aqui é o asfalto, novinho, uma beleza, vai até aqui. Mas o povo não está gostando do diabo desse asfalto, né? Eu vou saber por quê. Dona Conceição, qual é o problema mesmo? É, o problema é porque a água vai esbanjar aqui toda para a nossa rua aqui. O antes, ela corria até aquilo lá. E agora ela vai entrar na nossa casa. Por causa do asfalto? Fizeram mal feito e fizeram por metade, só até aqui. Sim, mas me diga uma coisa, mas não vão fazer o assalto todo, não? Não, precisam fazer só o que aí. E a coisa era para a gente trazer ele lá para cá, para cá ficar mais baixo, né? Aí o trabalho é para ali e para cá está a água. Mas eu estou sem entender só esse pedacinho. Por quê? O senhor entendeu alguma coisa? É porque a gente viu... A ordem é só para fazer esse pedaço. É, para tampar um buraquinho aí. Então está aí, portanto, o assalto só esse pouquinho aqui e o pessoal está reclamando, porque muita gente fica satisfeito quando chega o assalto. O povo aqui está chateado porque a coisa está sendo feita de maneira errada. Dá para pular para cá, que é feito baixo para cá e alto para lá. Para ir para lá, né? Mas não fizeram, foi alto para ali, baixo para lá, água e enxeram ali em volta. Está dado o recado, portanto, aqui no Parque Brasil 1. A coisa aqui está complicada, o povo está com raiva. E vamos ver no que vai dar. Está aí então, meu caro Gomes de Oliveira, a reclamação dos moradores. Justa, por ser mal, porque esse assalto aí, eu vou te contar, viu? É um samba do criouro doido. Então eu espero que a coisa seja resolvida, que o pessoal desse... já está a par desse problema e com certeza a situação vai ser contornada.